319! Get up! O quilômetro zerou, veio na hora o snap. Rodgers acerta o alvo Jordy Nelson. Quebra teclos, rasga pelo bem, vai pra Endzone. Touchdown! Touchdown! Green Bay Packers com o Jordy Nelson pra abrir o placar do Lambeau Field. Ah, espetáculo, hein? Rodgers no shotgun. Recua, vai pra frente no pocket, faz o lançamento. Acerta o alvo, o davante Adams e é touchdown! Touchdown, Green Bay Packers! Bola na linha de duas jardas. Aí o Rodgers recua, procura alguém, todo mundo marcado. Se mexe bem no pocket, abre espaço. E bota pro Jordy Nelson no fundo da Endzone. É touchdown! Touchdown, Green Bay Packers! 59 touchdowns na história entre Aaron Rodgers e Jordy Nelson. a dupla mais prolífica da história dos cabeças de queijo! Olha o Sam Bradford. Passando logo, Adam Thielen. Ganhei dois defensores e vai pra Endzone! Vai pra Endzone! Vai pra Endzone! Touchdown! 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 Minnesota Vikings! Segunda pro gol, vem blitz atrás do Aaron Rodgers, ele foge do Ederson Griffin, bota a bola embaixo do braço e lá vai ele, lá vai ele, lá vai ele, lá vai ele! Touchdown, Green Bay Packers! Touchdown, Green Bay Packers! Aaron Rodgers bota a bola embaixo do braço! Touchdown, Green Bay Packers! Rikowski, é o Running Back! Oh! Roucher Rodgers na Endzone para o touchdown! Tem falta na jogada. Contra os Vikings. Touchdown, Green Bay Packers! Bradford passe alto pro canto da endzone Stefan Diggs é touchdown Touchdown Minnesota Vikings Bradford pressionado Lança pro furo da endzone A ventina é touchdown Touchdown Minnesota Vikings